Ah, aqui é o Uriel, de volta com mais um vídeo de Elden Ring E bom, dessa vez eu venho trazer a build do Blind E faz muito tempo que eu não trago build de Elden Ring aqui no canal Mas não se preocupe que eu tô voltando com a minha série de builds cosplay E também vou dar continuidade com a minha série do Guia de Catacumbas Então já deixa o like no vídeo Você que é novo por aqui, se inscreva no canal E você que ainda não ativou o sininho Ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo aqui do canal Eu pretendo tá dando continuidade a essas duas séries aqui do canal Até pelo menos o lançamento do Lies of P E pelo pouco que eu vi na demo, o jogo tá excelente E é um ótimo novo Soulslike pra tá fazendo guia pra vocês aqui no canal Agora em relação a build, o objetivo aqui foi tentar deixar o mais próximo possível do Blind Com algumas pequenas alterações pra tá aumentando o dano da build Que por sinal ficou muito bom pra uma build de força A cinza da guerra da arma tem um enorme potencial pra tirar o equilíbrio de inimigos Principalmente os inimigos humanoides E ainda tem um dano massivo Mais da metade do dano dessa arma é mágico Então a build tem muitos pontos de inteligência Mas como vocês podem ver No moveset do Blind não tem nenhuma magia Então eu deixei só o ataque corpo a corpo mesmo Então em relação aos feitiços Eu deixei só o voto dourado E o chama conceda me força pra tá aumentando o dano Daria pra tá equipando terra mágica nessa build Porém isso ia limitar muito a movimentação do personagem E além do dano Meu objetivo aqui também foi deixar a build bem tank Como vocês podem ver Eu tô tankando várias porradas da sombra maligna do Blind Esse não é o Blind original Mas como essa versão tem o mesmo moveset E a chama negra eu achei que seria um comparativo melhor Já que ele dá mais dano E agora nos testes práticos Nas condições perfeitas Você consegue tá dando 4070 de dano Com uma única ativação da cinza da guerra O dano em área dessa habilidade também é muito bom Só essa explosão da segunda parte da cinza da guerra Já causa 1800 de dano E como as resistências da build e o equilíbrio São muito altos Dá pra você ficar brincando de spamar essa habilidade No meio de um monte de inimigos Sem ficar se preocupando Porque dificilmente você vai morrer Porém eu testei essa build no Mogwin Que é um chefe que consegue tirar o seu equilíbrio muito facilmente Principalmente quando você tá fazendo algum ataque Que tem uma animação muito longa E como a habilidade não tem Harper Armor Você vai ter uma certa dificuldade pra tá conseguindo encaixar a cinza da guerra nos chefes Por mais que em inimigos menores Dificilmente eles vão conseguir parar o seu ataque Porém como essa arma é uma Ultra Great Sword Você tem um dano base bem alto Então é bem tranquilo derrotar os chefes Lembrando que eu tô testando aqui no Mogwin no New Game Plus mais 3 Mas ainda assim é bem tranquilo Porque você pode se dar o luxo de levar um monte de porrada dele Porque você consegue tankar Mas é claro que em PvP o balanceamento disso tudo é totalmente diferente Inclusive já fica aqui a minha pergunta pra vocês Se vocês querem que nesses vídeos de build Eu foque mais em mostrar como elas se saem em PvE Ou no PvP Onde todo o balanceamento das armas é diferente Então deixa aí nos comentários a sua preferência E também uma sugestão de um próximo cosplay Pros próximos vídeos do canal E claro se você puder tá deixando um like no vídeo Você vai tá me ajudando muito E se você se inscrever no canal Melhor ainda Vamos lá Não custa nada Bom e como sempre eu vou mostrar aqui o teste do ataque básico da arma O ataque forte e carregado dessa espada Consegue bater até 3.200 de dano E em relação ao ataque rápido Dá pra bater em torno de 1.000 a 1.500 de dano Fora a quantidade absurda de stagger que você causa por tá batendo com uma arma colossal Bom e a arma da build A espada grande real Ela tem dano físico e dano mágico Sendo a maior parte do dano dano mágico Com escala em força, inteligência e destreza E uma coisa interessante Que por mais que a escala em força e inteligência seja a mesma O dano mágico da arma vai ser maior Mesmo que você coloque mais pontos em força Tanto a arma quanto o set do blind você vai pegar durante a quest da Rani Já tem vídeo no canal sobre isso O vídeo vai tá na descrição Eu equipei também o selo da marca de garra Pra tá equipando os dois buffs de dano da build E o primeiro Tarisman é o Tarisman do Machado Que melhora ataques carregados Ele é essencial pra você tá dando dano no ataque forte Eu também tô usando o fragmento de Alexander Porque ele aumenta muito o dano da Cinça da Guerra Que inclusive é uma das melhores fontes de dano da build Eu equipei também a bênção da Tervor e mais dois Tanto pra aumentar o HP e o vigor Quanto pra conseguir carregar todos esses equipamentos Sem ter que investir muitos pontos em fortitude Assim mesmo que você esteja em um nível mais baixo Você consegue manter a carga de equipamentos em média E por último o Tarisman de escudo grande com brasão de dragão Que somado com essa armadura pesadona que tá equipada na build Ele aumenta e muito a negação de dano físico E agora chegou a hora de falar dos status O meu nível de personagem tá em 214 Eu botei 50 de vitalidade 20 de mente Fortitude eu deixei em 40 Força em 69 Já que é um dos principais atributos pra tá aumentando o dano da build Destreza eu coloquei em 30 Já que a escala da arma em destreza não é muito boa Inteligência eu coloquei em 50 Dá pra substituir a quantidade de força pela de inteligência Pra você tá aumentando ainda mais o dano mágico da arma Que inclusive é o dano principal Fé eu botei em 25 Pra poder equipar os buffs de dano Arcana eu deixei como tava E esse vídeo vai ficando por aqui Deixa aquele like no vídeo pra tá apoiando o canal Se inscreva Você que é novo por aqui Ativa o sininho pra tá acompanhando o conteúdo do canal Valeu, falou Tune in Turn on